Música Ó gente, eu vou tentar colocar esses cactos aqui, ó Daí eu acho um amor esse aqui, ó Daí a gente vai tentar colocar aqui Eu vou mostrar pra vocês Por enquanto eu vou colocar aqui nesse recipiente que a gente comprou, tá? Essa terra já tem um adubo E... Mas depois eu vou dando outras dicas pra vocês Ó gente, então eu coloquei esses aqui, ó Daí esses aqui foram os que soltaram dali, ó Aqui também tem outro E daí eu deixei bem assim enterradinho na terra Pra ver se vai pegar E daí agora eu vou tentar colocar esses outros aqui, ó Ó gente, aqui tirei o outro, ó Aqui cada um dá uma mudinha, né? Mas por enquanto como eu tô sem... É... Outro recipiente desse aqui Eu vou deixar ele inteiro mesmo Ó Vou plantar aqui mais no cantinho esse aqui, ó Fazer um buraquinho, ó Deixa eu botar um pouquinho mais pra baixo Ó Por enquanto vai ficar esse aí E daí eu tenho mais esse aqui também, ó Pronto Tá, bota um pouquinho mais pro lado, eu acho E aí Tá, bota um pouquinho mais pro lado, eu acho E aí Se inscreva no canal. Ó, gente, tirei inteiro, tá? Vou plantar aqui. Ó, gente, vou mostrar pra vocês como ficou, ó. Ficou assim. Enquanto eu vou deixar assim, porque depois quando eu comprar outro... Quando eu comprar outro coisinho desse aqui, ó. Daí eu vou fazer diferente, eu vou desmanchar esses outros ali. Tá bom? Mas daí é isso, gente, tá? Por enquanto esses são meus cúcleos, meus cúcleos, tá? Aqui tem mais, esse aqui é o que eu não vou plantar agora, ó. Eu vou... Eu vou plantar outra hora, porque eu não tenho mais onde pôr. E aí ficou só esses aqui mesmo, por enquanto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!